Gentileza gera gentileza, adoro gente, sou um vendedor, gosto de cumprimentar, de abraçar, ser simpático, isso ajuda muito em nossa vida. Abre portas, não seja aquela pessoa que ao invés de tomar café da manhã, toma vinagre de manhã cedo. Seja positivo e você verá que sua vida será sempre melhor e mais feliz. Boa semana, um abraço!